Qual a expectativa do senhor para hoje e as importâncias da avaliação dos consumidores do Brasil inteiro? Conforme tem dito o ministro de Estado Alexandre Silveira, a qualidade do fornecimento de energia elétrica, especialmente para os consumidores de baixa e média tensão, é um assunto essencial para a pasta do Ministério de Minas e Energia. E esse prêmio vem representar a percepção do consumidor com essa qualidade da energia entregue, com a satisfação que ele tem com a concessionária de distribuição que ele atende. Então é muito importante essa iniciativa que a Anel já há alguns anos pratica, de trazer a voz do consumidor para identificar aquelas melhores distribuidoras que conseguem entregar ao consumidor energia de qualidade e com preços acessíveis.